Começa agora o Aventurando, seu podcast de jogos analógicos, falando de RPGs, board games e card games. Apresentação, Rafael Amon. É, saudações pessoa que está querendo rolar poliedros e contar histórias, desenvolver temas com seus amiguinhos. Seja muitíssimo bem-vindo ao episódio do Aventurando, onde daremos dicas e falaremos para quem quer iniciar nessa vida das mestragens, ou como diria o nosso querido Ramon Mineiro e Bob, nas mestrações de RPG. E para isso eu trouxe aqui meu amigo velho da casa, Bruno Cobb. E aí Cobb, como é que você está? Salve, salve! Perdidos no Play! Que enorme satisfação estar de volta a esta casa, devidamente fardado aqui hoje. Aí sim, hein? Para você que não está vendo a gente no podcast, eu estou caracterizado hoje aqui de Perdidos no Play, ganhei um boné muito massa, que você pode adquirir ali na lojinha do Perdidos no Play. Mentira, não tem lojinha ainda do Perdidos no Play. Esse boné, por enquanto, não é para quem quer, é só para quem pode, por enquanto. Ó, ó, ó. Para quem está assistindo em vídeo, você está duplamente fardado, você está de Perdidos no Play e Café com Dungeon. Estou de Perdidos no Play e Café com Dungeon, cara. E a minha camiseta do Café com Dungeon é autografada, eu nem lavo ela. Eu uso ela fedida mesmo, de tão personalizada que a minha... Gente, obrigado pelo espaço aí, Ramon. Obrigado mais uma vez para a galera do Perdidos no Play, o Marcião que não está aqui com a gente, mas está espiritualmente aqui neste lugar, conosco. É sempre uma satisfação estar com vocês aqui, cara. Pô, a satisfação é nossa, cara. Você é de casa, você não precisa nem receber convite. Você toca a campainha e entra, é isso. Trava a geladeira. E aproveitando que o Cobi já é de casa, o Cobi trouxe nossos dois convidados de hoje, e eu estou falando de Arthur Rutra, o cara que fez com um anagrama ali, um traje para frente, quase com o Rafael Amor. Ramon, como é que você está aqui? Tranquilo? E aí, pessoal, tudo bom? Meu nome é Rutra e, cara, estou tranquilo demais. Obrigado pela oportunidade de abrir espaço para a gente poder falar do projeto e se embora lá, mano. Estamos muito animados para poder divulgar ele pra caramba. Seja muito bem-vindo. E fechando nossa mesa, hoje aqui estamos com o Schwanz, do Canto da Jogatinha, né, Schwanz? Belezinha? Belezinha. Agradeço também o convite aí. Eu tenho que agradecer também o Cobi, né, porque eu caí de paraquedas aí nessa ideia dele aí. E o pessoal me acolheu ali muito bem. E a gente vai correr com essa programação toda aí. Está muito bacana. Obrigadão. Nada. E sempre que a gente começa esse tema sobre mestrar, narrar RPG, o Cobi é uma figura que tem muito a acrescentar. O cara já narrou não sei quantas mil mesas, já narrou com o megafone, já narrou para o Jason Bulman. Então, a lista é extensa, Cobi. Mas a gente pegando, se a gente fizer aí um flashback, vamos olhar para trás no nosso retrovisor e lembrar da galera que começou com a gente década de 90 e tal. A gente tinha um grupo de amigos que se reuniam e aí alguém trazia essa boa nova da palavra do RPG. Você sentava na mesa e a gente ia meio que por osmose na tradição oral, aprendendo a dinâmica de uma mesa de RPG, de uma jogatina de RPG. E invariavelmente um ou outro era mordido pelo mosquito das mestrações e queria começar a entrar nessa de narrar os jogos. E ele tinha ali os amigos dele para fazer aqueles testes. Depois, vários RPGs são lançados aqui no Brasil. A gente começa a ter uma vasta gama de publicações. Muita gente conhece e é impactada pelos livros de RPG, começa a ler e chama os amigos para montar mesa e começa a jogar. Aí a gente vai chegando para os dias de hoje, que me parece que a gente faz uma volta para aquela tradição oral que a gente teve na década de 90. Mas uma galera que está tendo o primeiro contato com o RPG através das streams de RPG, através dos vídeos de YouTube. Então ele é impactado por assistir a experiência de uma mesa de RPG, de pessoas jogando. Só que ele, dentro da casa dele, ele não tem aquilo que faltava, que a gente tinha lá atrás, que eram o nosso grupo de amigos de infância. E a galerinha que a gente tinha aquela confiança de chegar junto e falar Cara, eu estou afim de experimentar mestrar GURPS ou mestrar D&D. Vocês topam jogar comigo? E normalmente teus amigos topariam. E aí hoje, nessa galera que está assistindo as streams, está vendo vídeo no YouTube e quer formar um grupo online, às vezes pode rolar um receio, um pé atrás de chegar em quem você não conhece e falar que você não tem experiência para narrar e mestrar. Como é que você está vendo essa galera hoje em dia que quer entrar no mundo de mestrar e narrar RPG, Acorda? Cara, você trouxe bem esse negócio da nova plataforma, do online agora. E eu acho que eles têm uma vantagem, na verdade, em relação a gente. Porque quando a gente começou não tinha internet, né? Exato. Então a gente mandava carta para a barraquinha do Orc, na Dragão Brasil, perguntando se tinha jogador que morava perto da gente. Então, eu não sei nem se encontrar a galera para jogar, é um desafio tão grande para eles. Mas tem um outro desafio que surge para essa galera, que eu acho que talvez seja um desafio, se não tão difícil quanto o nosso, talvez até um pouco mais, que é o fato deles terem conhecido RPG num show. Total. E essa galera acaba ficando intimidada, achando que aquilo ali é o que é mestrar RPG. Para mestrar RPG, eu tenho que performar, tenho que ter aquela produção, tem que ser daquele jeito que aquelas pessoas fazem. E é uma analogia que eu gosto muito, se não me engano eu escutei ela lá na comunidade do Café com Dungeon. É quase como se a pessoa conhecesse o futebol assistindo, sei lá, a Taça Libertadores da América e tivesse medo de jogar, porque ela fala, mano, eu não consigo jogar desse jeito, não tenho campo para jogar, não tenho... Quando é que eu vou arrumar um campo de futebol desse tamanho, uma bola dessa, uma torcida desse tamanho para... Não tem... E é um pouco isso que essa galera acaba vivendo. Pode parecer meio ridículo, mas se você for pensar é meio isso, né? Quando você falar para a pessoa que, calma, bicho, dá para você jogar uma pelada de fim de semana. Você pode jogar, tranquilo, você não precisa parar de assistir nem a Copa do Mundo, nem a Libertadores para jogar a sua pelada de final de semana. E a sua, muitas vezes, vai ser melhor do que a Copa do Mundo, a sua pelada de final de semana. Essa parte eu acho que é uma coisa que intimida eles. E a gente também, de certa forma, se a gente que é velho de guerra acaba às vezes ficando meio intimidado, imagina essa galera que está começando agora, né? É, a gente tem, nessa parte, o benefício da experiência de já ter jogado e experimentado outros formatos até ter o contato com o mundo de stream, de produção de conteúdo, diferente da galera que está chegando agora. E aí eu vou perguntar para o Rutra, Rutra, como é a tua experiência de começar a mestrar e esse processo de pegar e explicar para alguém que está querendo começar, entrar no hobby? E por que caminhos que você começa a inserir alguém no mundo de mestrar? Nossa, minha jornada começa com o D&D 3.5, o livro todo em inglês, lá em 2011, 2012. Nossa senhora do céu, como era difícil aprender o jogo. Faltava muito conteúdo para a gente. Assim, eu sou mais novo daqui e ainda assim, para mim, eu ainda peguei uma época que era de difícil acesso a RPG. E depois de 2016, 2017, começou a popularizar muito na internet o RPG e facilitou muito o jogo. Foi quando eu comecei a mestrar muito, principalmente Call of Cthulhu, jogos que estavam mais no mainstream, até entrar mais no mundo indie. De quando eu entrei no mundo independente, aí que a paixão, nossa, grudou assim. E aí foi quando eu comecei a conversar com outros mestres e, pô, começar a divulgar mais como se mestrar mesmo. Foi no mundo dos independentes que eu aprendi muito manejo bom, muito manejo de como se mestrar de forma saudável, de forma segura. Coisas que eu não tinha muito no mainstream. Tanto pelo sistema não falar muito sobre isso, como também pelo conteúdo não ser sobre. Então, acabou que, tipo, hoje em dia, quando eu conheço um mestre novo, a gente sempre conversa sobre segurança em mesa, a gente sempre conversa sobre bons hábitos na mestragem, muitos e poucos sobre o sistema. Mas sobre essas coisinhas, sobre preparação, principalmente. Nossa, quando eu conheci o Café, e eles falavam muito sobre low prep, e aí eu, cara, tô infundado em preparação, que eu acho que é um medo que as streams causam, né? É tudo muito bem feito. Então, tu imagina, cara, eu vou narrar um sistema de investigação. E aí eu preciso fazer o design da cartinha, o design de não sei o quê, pro jogador ir lá achar. Acaba criando esse medo, porque acaba que tudo tem que ser muito bem preparado. Nada é no teatro da mente, sendo que o teatro da mente funciona na maior parte das vezes, 99% das vezes, funciona melhor, né? Lógico que você tem um asset ali pra poder, pô, dar uma imersão absurda, principalmente pra gente que é a fantasia, né? Mas mesmo assim, esse prep absurdo, ela cria um certo receio. É, ele acaba dando uma, às vezes, uma segurada, porque a pessoa assiste, vai assistir um show, e aí o que você falou, ela fica pensando, putz, cara, isso eu não consigo fazer na minha mesa. E pensando até no que você falou, os materiais que a gente tinha, eles não eram muito amistosos a... como explicar a dinâmica do RPG pra Mestres Novos. É óbvio que, assim, a dinâmica do RPG é uma parada muito rica, é algo difícil de você condensar em um livro que seja, mas eu não sei, aí vou pedir opinião agora do Schwanz, eu não sei você, mas eu, por exemplo, quando pego o DMG da quinta edição, eu vejo ali muitas armadilhas, muitos artefatos mágicos e tal, mas pouca dica real pro mestre conduzir um jogo. Você falou de esse lance de jogo seguro e tal, é uma preocupação que, há anos atrás, nem aparecia, nem existia. Então, como é que a gente leva isso se os próprios livros, os manuais de regra, não tratam muito dessa questão? É, inclusive, você mencionando essa questão relacionada ao DMG da quinta edição, parece que um dos fatores que eles vão alterar aí na próxima versão, né, do 5 e não, né, do Dungeons & Dragons, é trazer um Dungeon Master Guide, mas... guide, né, pros mestres no total, né, pra você aprender a mestrar. Eu, pessoalmente, cara, eu até comentei isso com o Cobb, os meninos, eu gosto muito de quando alguém pergunta pra mim, por onde que eu posso começar a mestrar, como é que faz pra mestrar? Eu falo, cara, pega um Dungeon World, Dungeon World eu acho que é um joguinho que, assim, pega na sua mão, sabe, e tem um framework todo preparado ali pra você. O mestre tem as regras dele ali pra seguir, digamos assim, né? A parte do mestre do Dungeon World é muito boa, cara, eu acho que você quer falar pro Cobb, eu, por exemplo, mudei muito a forma como eu crio aventura depois que eu descobri as frentes do Dungeon World. Foi um cara muito legal que deu o livro do Dungeon World pro Rafa. Um cara muito gente fina. Só não me deu um colete. Mas aí eu sempre dou essa dica, né, pro pessoal pra seguir por aí. Mas, assim, aí você pega os fundamentos, né, digamos assim, eu sempre sou uma pessoa de fundamento. A partir daí você vai buscando novidades, talvez especializações, alguma coisa, assim, que você vê que é mais sua cara pra poder trazer pra mesa. Tem gente que gosta de um show pirotécnico na mesa, tem gente que gosta só do teatro da mente. E você pode se trafegar por todos esses estilos, né? Ontem eu joguei pela primeira vez o B.R. Gorkman com o Bob Mestrand. E foi totalmente, assim, teatro da mente. Quase morreu? É um minuto pra não morrer de time-out. É muita ambição, né, cara, que a gente fica ali por causa de uma coisa que tá na sua cabeça, né, B.R.G. Mas, enfim, a gente ficou só no teatro da mente. Não tinha um mapinha ali no Roll20. Eu acho que eu rolei dado uma vez. E foi uma das melhores experiências que eu tive de RPG nos últimos anos, digamos assim. Porque hoje a gente tem muita tecnologia, muitas possibilidades. E a gente acaba esquecendo um pouco, né, dessa parte aí do teatro da mente. Então, assim, é essa questão, né? Começa pequeno, né? Vê a possibilidade dentro daquilo que você pode. Eu sempre joguei RPG em nicho, né, no meio dos meus amigos. Então, sempre tive muita segurança com relação a essa questão do que vai ser dito, né? A gente sempre conviveu juntos, então a gente não tinha muito problema com o que era abordado. Porque a gente sabia o que podia ser abordado, o que a gente já se conhecia. Mas quando você começa a explorar aí o contato com outras pessoas, né? São pessoas novas, você não sabe aí dos gatilhos delas. Você não sabe aí do que a pessoa passou na vida. E você precisa trazer uma boa experiência pra ela, como pra você também. A gente quer sair todo mundo ali mais amigo depois dessa mesa. Então, é importante você buscar também sobre essas ferramentas de segurança, né? Então, ter uma conversa legal com todo mundo. O que é que pode ser abordado, o que é que não pode ser abordado. Um sinal, né? Digamos assim, uma palavra ali de emergência, caso você esteja, né? Indo por algum lado que incomoda a pessoa. De forma que não atrapalha a narrativa, nem a imersão. Mas você consiga direcionar e tudo isso vai com o tempo, a experiência de mesa em mesa. É, eu lembro que, por exemplo, hoje já é uma instituição a sessão zero. Mas quando a gente começou, não se falava em sessão zero. Eu acho que intuitivamente os grupos que eram amigos de infância, antes de começar a jogar, cara, combina que nessa mesa pode isso, não pode aquilo. A gente jogava GURPS. Então, cara, a gente combinava o NT da mesa. Então, ah, isso aqui vai poder ou não vai poder. Era uma coisa mais instintiva. Você não tinha, hoje, o que a gente tem como sessão zero, quando a gente vai levar um jogo para um grupo novo, que você falou, as ferramentas de saber o que a pessoa está confortável de jogar, o que ela não tem, se tem alguma fobia, pode tratar um tema, não pode tratar um tema. Se tiver um problema durante a sessão, como que a gente age, vai botar um cartãozinho, para aqui, entra, faz um véu na cena, corta a cena, vai para o dia seguinte. E a pessoa que quer começar a mestrar, ela pode achar que esse tipo de coisa vai ser intimidadora para ela, e ela pode preferir pedir uma ajuda e ver quem consegue auxiliar. E aí, para isso, vocês já estão um tempinho com o janeiro do mês para mestragens e mestrações. Como é que é a sigla, cobre? Diz aí para a gente, o MM2K24. É um mês de mentoria para mestrar. A gente reduz para o MMM, né? Na verdade, a gente inverte o WWW, está tudo certo. É só pegar e virar de cabeça para baixo. É só virar de ponta cabeça, está tudo certo. Mas a ideia é um mês inteiro, né? A gente nasceu baseado numa ideia que surgiu em 2015. É um programa internacional que se chama New Game Master Month. Eu admirava já esse programa na época que eu estava conduzindo, liderando a ROLI. E achava bem legal. E aí, depois que a gente encerrou as atividades da ROLI em 2020, eu levei um tempo para fechar todos os bastidores e chamei a galera para fazer isso aqui no Brasil. Falei, pô, eles têm essa coisa de se reunir em egrégoras mensais para fazer as coisas, né? Tipo, tem o National Novel Rife Month, o NaNoWriMo, né? Que eles escrevem um livro de ficção. Tem o Inktober, que a galera usa para desenhar. Tem a Oktoberfest. Não, não, essa não, peraí. Mas é isso, galera. Mas o objetivo é o outro. Tem essa coisa da galera se unir e usar o poder do coletivo, né? Para se estimular, para incentivar, para se inspirar a fazer alguma coisa. E eu, particularmente, acho isso muito legal, né? Como um bom Martin Libra que sou. Gosto muito dessa coisa de, putz, vamos juntar a galera para fazer uma coisa legal, que todo mundo quer fazer e tal. Então, eu chamei uma galera. Na época, eu chamei três amigas para fazer. A Camila Gamino, a Daniela Marques e a Juliana Carmo, da Torre do Dragão. O AK, da Jambô e a Dani, na época, estava na Critical Skills. E aí, a gente fez no dia 25 de dezembro de 2021. A gente tomou a decisão de fazer isso. Em cinco dias, a gente fez um programa. Fez uma tradução do programa deles para o nosso, assim. Uma caramelização, vai. Porque não foi bem uma tradução. A gente deu uma adaptada. É, botou os ingredientes a mais e deu aquela cara brasileira o projeto. Entendi. Cream cheese, purê de batata, alguma coisa. Botou aquela casquinha no hot, já foi depois. Não tem isso. Mas funcionou bem. Tanto que já está na terceira edição. Funcionou, funcionou. A gente, essencialmente, é isso, né? A galera se reúne, é uma comunidade online. Para pessoas que querem trocar dicas, se inspirar. Para se sentir prontas para mestrar. A sua primeira aventura de RPG. Ou a primeira aventura de RPG em outro sistema. Um sistema que não conhece ainda. A edição de 23, a gente já... Na edição de 22, na nossa primeira, a gente já tinha mais trilhas. Que são mais sistemas, né? Mais coisas para aprender do que na gringa. Já tinha mais. E a gente já não fazia só os e-mails. A gente já fazia... A gente começou com um encontro por semana. Que a gente chama de festival na taverna. A gente fala um idioma... Outra coisa importante é falar. A gente fala um idioma específico na comunidade. A gente fala RPGs. Na comunidade. Então a gente não tem lives. A gente tem festivais na taverna. A gente não tem mentorando. A gente tem PDJs. São as pessoas da jornada. A gente não tem mentores. A gente tem PDMs. Que são as pessoas da mentoria. Muito bom, velho. Então tem todo esse RPGs aí. E aí a gente começou a fazer isso. Ter os encontros semanais. Os encontros semanais viraram encontros... Diários quase com a comunidade. A gente começou pelo servidor no Discord. No ano de 23 a gente já... Em 23, que foi a segunda edição ano passado. Esse ano, né? Agora... A gente já teve 16 trilhas, cara. Nossa. 16 sistemas diferentes pra você aprender. 16 coisas novas pra você aprender a jogar. E aí já entraram outras figuras com a gente nos bastidores. O próprio Arthur já foi guia nessa edição. O Luciano já ajudou a gente. O Luciano Nigro. Um abraço, Lu. Ajudou a gente já na parte de... Como guardiã, né? A gente teve a chegada do Henrique Costa. Da Torreira do Dragão. A gente teve o Ayrton. Que o Mulder que chegou com a gente. Tá com a gente até hoje também. Um abração pro Mulder. E foi bem legal. A gente aprendeu bastante coisa. Nós migramos pro Telegram. Além do Discord, a gente teve o Telegram. E esse ano a gente vai tentar o WhatsApp. E a gente vai fazer umas coisas diferentes. Agora, nós temos uma comunidade no WhatsApp. Acredite ou não, estamos indo pra 30 trilhas esse ano. Nossa. 28 já, até agora. A meta é ter todos os sistemas disponíveis no MMM. Cara, a gente vai estar com o link do lado de cada livro do DriveThruRPG. Você vai comprar o livro e já vai ter o link da trilha do lado. Porque, olha, é surpreendente, cara. No primeiro ano, eu já escrevi um artigo no Medium sobre isso. Como isso me surpreendeu. Eu esperava umas 50 pessoas. A gente teve 200. Na terceira edição, a gente teve 300. Esse ano, eu não sei o que vai acontecer, cara. É, o céu é o limite. Mas pra quem tá querendo se inscrever, tá ouvindo, que dia começa e vai de que dia até que dia? E como é que funcionam as inscrições? O programa gringo já tá rolando. Eles começam no dia 3 de janeiro. A gente fez isso nas duas edições passadas. Só que a gente notou pela nossa experiência aqui no Brasil que a galera daqui queria um tempo a mais pra poder voltar da viagem, pra poder voltar do fim do ano e tal. E aí a gente arrumou uma desculpa pra poder começar um pouco depois, que é o dia internacional, o dia nacional do RPG, que é dia 24 de fevereiro. Então a gente começa dia 24 de janeiro e termina no dia 24 de fevereiro. Então a galera vai poder mestrar a primeira aventura de RPG deles no dia nacional de RPG. As inscrições pra PDMs, que a galera que ajuda a gente nos bastidores, já estão abertas. A gente já tá... Já tem bastante gente, inclusive. É a primeira vez que o programa tem tanta gente nos bastidores. Nossa, muita gente. A gente usa autogestão, né? Ninguém é chefe de ninguém dentro do programa, assim. A gente usa uma tecnologia social que chama autogestão, que em RPGs chama ensinamentos ancestrais. Então a gente usa os ensinamentos ancestrais. Nada, a gente tem uma... Você não tem noção de como é organizado, Raul. Tem toda a guideline, né, cara? Tem a cartilha pra pessoa seguir. Tem job description, os papéis da autogestão são as profissões, os acordos são as nossas távolas. A gente tem tudo bonitinho lá. Então você diz pra gente, se você quiser atuar nos bastidores, o que você quer fazer. Você se compromete ali com o que você quiser e entra com a gente pra ajudar. Trabalha o que não falta. Se você quiser vir participar da jornada com o PDJ, aí as inscrições abrem no dia 17. Acho que provavelmente já vai estar aberta as inscrições quando o podcast sair. E você vai acessar informações sobre o programa e o botão de inscrições ali pelo mmmrpg.com.br. É um site que leva direto pro nosso linktree. E aí tem lá o link pras inscrições, o que é o mmmrpg.com.br. Tem todas as nossas participações com os parceiros e divulgadores que nem o PNP que tá dando essa força pra gente aqui. Então você vai poder saber tudo sobre o programa lá, se informar direitinho e participar. E aí quando a pessoa se inscreve, ela já cai direto, por exemplo, pra escolher a trilha dela, escolher que jogo... Pode chegar alguém querendo... Ah, eu já sou mestre de um jogo tal e eu quero aprender um sistema novo. Mas pode chegar alguém, sei lá, ah, eu só queria mestrar, eu não tenho ideia de que sistema. Tem algum tipo de orientação assim, Ruta? Tem. Conta pra eles, Ruta, que ela se inscreve e a polícia do RPG vai na casa dela. Vai lá, né? Fardado. O pessoal já começa a rodear a casa dela pra poder dar uma introdução sobre quais sistemas a gente tem disponíveis, sobre o que é cada sistema, principalmente. A gente tem trilha de tudo esse ano, meu Deus do céu. Tem de mainstream a jogo indie. A gente vai ter umas novidades esse ano, né, Kobe? Sobre duas trilhas, assim, excepcionais que surgiram a ideia. E a gente tá... Essas acho que vale contar. Vale contar. Porque os sistemas são muitos. Você entra lá, vou deixar o link com a Ramon, você entra e olha a lista. Cara, certamente vai ter um sistema que você não conhece lá no meio, que tá na sua estante encostada aí, se você não aprendeu ainda. Se você quiser aprender, vai ter alguma coisa que você goste. Mas essas duas acho que vale falar. Vale. Deixa eu puxar aqui. Uma é de fazer live de RPG. Hoje tem muito mestre que tá interessado em começar a fazer as live streams das próprias mesas. E o Theori vai fazer essa coisa linda, essa trilha com a galera. Ele vai ser o guia. e o da Bela, que ela vai abrir uma trilha de segurança na amestração, que é algo super importante e que a gente tava comentando anteriormente com a Sessão Zero, que, cara, faz diferença demais pro como o jogo... O jogo se guia, sabe? É tão gostosinho jogar com uma mesa bem confortável e etc. E de trilhas, assim, tem algumas que eu acho super importantes frisarem, que são de sistemas independentes. tem coisa, assim, maravilhosa, como a bandeira do Elefante da Arara, que vai ter mesa, vai ter mesa de Legacy, trilha de Legacy, no caso, né? Vai ter de Dungeon World, Blades in the Dark, muitos sistemas que eles auxiliam muito, que no guide deles, do livro, tu já aprende, assim, bastante como se mestrar, né? Então, eu acho isso também interessante deles. Uma coisa legal de falar disso também, Rafa, que é o seguinte, na primeira edição do programa, a gente teve como diretriz que só entraria como trilha sistemas que tivessem material disponível gratuitamente em português. Ah, legal. Aí, na segunda, a gente começou a flexibilizar isso um pouco mais. Então, os sistemas que poderiam ter só material pago, né? Que não tivesse um fast play, que não tivesse as regras disponíveis. E nessa agora, como tem muitos sistemas já, a gente tá dando uma abertura maior, assim. Então, tá vindo bastante coisa. Eu tô todo feliz que esse ano eu vou ser PDJ na trilha de The Walking Dead, cara. Que maligno. Ah, eu vou lá também. Esse eu também tô. Mas sabe que maneiro, assim, por exemplo, cara, eu tô acostumado a experimentar sistema e o que eu curto, eu vou procurar pra tentar mestrar, mas eu encontro desafios. Acho que eu cheguei a falar contigo, quando eu comecei a ler o Dungeon World, eu, quando tô mestrando o Dungeon World, eu acho mais cansativo do que mestrar um RPG mais pão com manteiga, tipo um D&D, assim. Aquilo Dungeon World de toda hora, você tá tendo que ir da ficção pra narrativa e volta, e você tem que pensar no que que é um 7-8, né, que é um sim mais, e o que que é o movimento pesado que eu vou utilizar. São coisas que você, quando encontra um jogo novo que te dá alguma dificuldade, você descobrir que você tem um grupo onde você pode debater sobre ele, tirar dúvida e aprofundar com uma galera que também tá experimentando aquilo ali, eu acho que é muito bom, faz muita diferença. E aí, não só pra quem tá começando, querendo começar agora nessa vida de narrar, mestrar RPG, com quem já conhece, né, tá aí, mas vai experimentar um jogo novo que cada um vai ter os seus desafios. E aí, pra eu te perguntar, Xunas, dentro das trilhas, o que que você destaca aí de trazer de mais legal pra galera que alguém pode, por um acaso, não ter conhecido, porque eu, por exemplo, quando eu vi a primeira ideia do MMM, eu falei, pô, bacana, mas aí, pô, eu vou ter que conhecer só um sistema, tudo que eu entrar vai ser só sobre aquele sistema, e agora o Rutra falou que não, porque tem trilhas que são as mesmas para vários jogos, né, essa de você ter um espaço seguro, e você poder streamar uma mesa, ela serve tanto para o cara do Dungeon Road, do Legacy, dos Indies, vai servir para todo mundo. Esse quesito aí são as trilhas agnósticas, né, a gente não interessa o sistema, e é sempre bom ter, porque eu penso assim, não sei se vocês também têm essa mentalidade, mas assim, no fim das contas, o sistema não importa tanto assim, entre aspas, entre aspas, porque a história tem que ser contada, você tem que saber como lidar ali com as situações que são colocadas pelo mestre, e o mestre estabilizar com as situações que os jogadores levam a ele, então esse traquejo todo aí, que você aprende só com experiência, talvez possa ser incluído em uma trilha que independe do sistema, né, mas no geral, assim, a gente tendo o sistema para poder guiar esse aprendizado, eu acho que facilita, porque a pessoa no final, ela vai ter que mestrar uma mesa, então, ela tendo esse aprendizado todo aí dentro de um sistema que pode ajudar ela ali a ter esses parâmetros, né, para poder ter essa condução no final, e junto com pessoas ali que estão inclusive aprendendo o mesmo sistema com ela, todo mundo ali faz uma avaliaçãozinha, né, tipo, vai verificando se, olha, fui bem aqui, foi legal, esqueci de alguma coisa, ah, esqueceu sim, tinha aquela coisa, vai se ajudando, né, no final das contas, fica todo mundo ali aprendendo junto, inclusive, e aí eu falo por mim, o PDM vai aprender também, né, porque eu acho que o que o PDM mais vai ganhar nessa história toda é aprender mais um pouco, né, por mais que ele já tenha tido contato, já tenha mestrado aquela, aquela, aquele sistema, né, ele vai ter uma nova visão dele, ele vai aprender mais um pouco, ele vai ter perspectiva de pessoas que nunca brincaram daquele sistema, nunca jogaram aquele sistema, então, assim, todo mundo ganha nisso daí. É, eu acho que a proposta de você juntar uma galera pra fazer essa, quase como uma gincana online, né, você fazer esse trabalho de grupo de todo mundo, de falar, calma, se junta aqui com a gente, não é um bicho de sete cabeças, óbvio que tem os seus desafios, muita gente não gosta de resumir, de dizer, ah, mestrar é algo fácil, porque, é, pode ficar meio com o pé atrás de afugentar as pessoas quando ela vê o que é preciso pra você conduzir uma mesa de RPG, mas eu também entendo quando a pessoa quer dizer pra alguém que não, vai mestrar que é fácil pra que aquilo não seja um gatekeeping, né, pra que não intimide a pessoa a ponto dela desistir, de desencorajar ela a fazer, mas eu acho que tem o caminho que ela precisa percorrer e eu vejo muito o MMM como sendo aquela galera que fala, cara, vem comigo e vamos andar junto, trilhar esse caminho pra você no final dele tá aí mestrando e tranquilo pra conduzir, é um pouco da visão que você sente também, Cobb? Cara, eu acho que tem um pouco sobre isso sim, né, tem uma coisa que o Schwanz falou, que é essa coisa do sistema importar entre aspas, né, porque ele realmente faz diferença, mas pra essa coisa nem tanto, e acho legal que a gente tá discutindo isso na Comunidade Café, né, o Bob tá publicando os podcasts agora justamente sobre isso, né, que RPG não é uma coisa tão simples e tal, e eu debati muito isso com ele na comunidade, essa coisa do complexo e do engajador, né, são coisas diferentes, uma coisa simples e complexo, é isso aí, de simples e difícil, fase difícil, complexo e simples, outra coisa é um treco que você sai fazendo, mesma comparação, eu vou usar aqui, a mesma metáfora, o futebol, cara, qualquer um joga futebol, né, é um monte de moleque chutando uma bola, tipo, não tem segredo, sabe, se você joga uma bola de capotão ali, qualquer, cabeça de boneco que você joga no chão, a galera joga um futebol de boa, quem já nunca jogou futebol com bola de meia, bicho, é, é, mas dá pra você complicar o rolê, cara, né, de repente dá pra você chegar num nível que, cara, tem que ter o VAR, sabe, pra decidir se foi impedimento ou se não foi, e no futebol mesmo tem uma discussão sobre isso, né, sobre o quanto essas regras mais sofisticadas acabaram, né, mexendo com isso, eu acho que isso, isso é relevante, é importante a comunidade debater sobre isso, mas pra essa galera que tá começando a mestrar agora, né, isso que o Schwanz falou, eu assino embaixo, assim, eu acho que é uma, o mais importante agora é a gente jogar uma boa pelada, sabe, a gente, mano, os com camisa contra os sem camisa, tá ligado, põe o chinelo do lado pra ver onde é que vai ser o gol, meu chinelo aqui é o gol, teu chinelo ali é o gol, e aí, vamos que vamos, bicho, sabe, vamos jogar uma pelada juntos, e esse fluxo, né, de complicação que o RPG tem, ele tem pertinência, ele tem cabimento num ambiente como o café, né, que é um ambiente ali onde a gente tem, a gente brinca que são sommeliers do RPG, é, a galera tá degustando, tá refletindo sobre os desdobramentos do hobby, é, exatamente, em francês muito claro, os caracudos do RPG, como eles estavam, eu ia usar uma outra metáfora, eu ia falar os filósofos do RPG, tá ali, a galera de toga, né, eu imagino o grupo do Café com o Dange, todo mundo de toga, num, num átrio, num átrio, exatamente, a galera toda ali pra debater a sua visão, Avenia, Monsenhor, estamos aqui, eles levaram o RPG pra um outro nível mesmo, e é necessário, pra sofisticar o negócio, isso é o que o Bob fala que eu concordo, o jargão, cara, precisa existir pra gente sofisticar, a complexidade precisa existir, senão o negócio não desenrola, só que pra essa galera que tá chegando, insegura, sabe, vai narrar pela primeira vez, ou tá pegando o sistema pela primeira vez, cara, bola de capotão, mano, vambora, e o interessante também é que a gente deixa as trilhas, assim, espaçadas pra um mês, né, então, muito que dá medo, por exemplo, o cara que vai iniciar é pegar um livro de 300 páginas e tem que começar em uma, duas semanas, e o cara, cara, por onde que eu começo a ler, o que eu tenho que planejar, o que eu tenho que fazer, não sei o que, então a gente faz esse espaçamento, e legal que durante as atividades a gente sempre tem uns encontros na taverna, né, então a gente sempre troca ideia, faz uma, uma mini sessão ali, mostrando como se, como se narra, pedindo pra pessoa também, pro, pra PDJ, narrar alguma coisa também pra gente, dar um feedback, pra gente tá todo mundo se acompanhando, porque de pouco em pouco o cara vai ganhar na confiança, que é, é o último fator, assim, é você ganhar a confiança pra poder deslanchar. Boa. Só acrescentando aí também o que o outro falou, né, pra tranquilizar também quem tem interesse de ser PDM, né, as, as atividades, né, a gente entrega aí, é, PDJ, né, PDJ. É, não, fala assim, né, quem é PDM vai entregar as atividades aí duas por semana, né, os PDJs vão fazer essa atividade, né, duas por semana e a gente vai tendo esses encontros aí de uma hora, né, pra poder conversar um pouco mais, pra poder, é, fazer esses playtests aí, né, que nem o outro falou e facilitar pro pessoal, né, deixar todo mundo mais tranquilizado, né, digamos assim. Eu acho que uma coisa legal de falar, é isso, o Rafa, que, o que que acontece, né, essencialmente no MMM? Você vai receber duas vezes semanas, terça e quinta, a gente vai mandar uma atividade, você vai escolher a trilha que você vai seguir, né, terça e quinta a gente vai mandar um conteúdo pra você, e esse conteúdo se divide em duas partes, a primeira parte é a agnóstica, ou seja, a série pra qualquer sistema, e a segunda parte, ela é específica pra sua trilha, e ali vão ter algumas tarefas de casa, putz, leia, leia as páginas 8 a 15 do livro, e crie uma coisa X, um personagem, um local, ou um inimigo, né, eu leia a página 34 a 45 da aventura tal, e aí você vai ter ali uma coisa pra você ler e tal, naquela atividade, a ideia é que essas atividades não consumam mais de uma hora da tua vida, ah, legal, né, então, se duas horas por semana que você dedicar pro programa, show, você vai estar aprendendo já, você vai estar pronto pra mestrar, além disso, o que a gente faz? A gente pede pras guias disponibilizarem uma coisa que a gente chama de missão, né, então uma vez por semana ela abre chamada com a galera pra comentar os exercícios e pra tirar dúvidas, bater papo, conversar e tal, né, o pessoal troca referência, é bem legal, monta vários grupos na comunidade por conta disso, de jogo ali, e esse ano tem uma novidade, acho legal a gente encerrar com isso também, que é, pela primeira vez, você vai poder entrar no programa não só com o PDJ, né, ou seja, você pode ser PDJ, você entra sem compromisso, vai no teu ritmo, né, consome o conteúdo como você quiser, ou você engaja no rolê, né, e cada guia que a gente tem, ele vai poder ter até cinco aventureiras com ele, você pode entrar como aventureiros, estamos aqui no Aventurando, né, não podemos, não podemos falar do, e aí, se você entra como aventureiro, aí você, você vai ocupar uma das vagas, então você se compromete com a gente de engajar no programa, de participar do programa, né, de vir com a gente, e uma vez por semana você vai estar com a, com a, com a guia nesse encontro ao vivo, ou vai consumir esse encontro ao vivo pra depois poder trazer seu feedback, você vai engajar com as atividades dela, nós vamos ter um programa de gamificação, onde a gente vai acompanhar, né, e você vai ganhar pontos de XP, pra você poder ir acumulando ao longo do programa, e aí lá no final a gente vai ter prêmios, nossa, aí é sucesso total, vai ter prêmios das nossas parceiras, além do XP a pessoa sai com gold, que isso, sai com loot ainda, cara, e uma coisa bacana, eu não lembro se a gente falou, mas que é importante falar, é tudo 0800, galera, é isso, tudo na faixa, é verdade, então vem pra aprender, esse ano pela primeira vez a gente vai ter um pay what you want no programa, se você quiser ajudar a gente, né, a financiar as ferramentas que a gente usa pro programa, a gente tem custos, não tem como não ter, a gente se organiza, tem Notion, tem a ferramenta que a gente usa pra fazer edição das nossas coisas aqui, tem a ferramenta que a gente usa pra distribuir as atividades, a gente tem as próprias pessoas que trabalham no programa que a gente não paga ainda, todo mundo é voluntário, mas quem sabe, dependendo do quanto a gente não arrecadar, a gente não vai conseguir bancar a atividade profissional dessas pessoas, e a ideia é que vai ser tudo hiper transparente, planilha aberta com a comunidade mesmo, não só com quem contribuiu, mas com a comunidade inteira, e a ideia é que a comunidade ajude a gente a decidir aonde a gente vai gastar essa grana. Então, a gente acha que é legal isso aqui, vamos votar, o que vocês acham mais legal a gente ter primeiro, e aí a galera vota, mas eu não contribuí, não tem problema, se a comunidade a grande é nossa, vamos nessa, a gente quer saber o que vocês precisam. E aí tanto faz, um real ou mil reais ajuda igual a gente. E o mais importante de tudo não é você contribuir, o mais importante de tudo é você participar, porque o que a gente quer, mano, RPG for the win, cara. Não tem nada, mais gratificante. Duas vezes por mês, uma experiência. Aí, ó, fica na cabeça, o chicletinho que gruda na cabeça. É isso, cara. Não tem nada mais gratificante do que terminar o evento e depois de dois anos você ainda ter mesa com a galera da primeira edição. Nossa, isso acontece demais, uma nossa comunidade também. A gente vê que a galera que se juntou pela comunidade continua jogando junto e viraram amigos e estão fazendo evento ao vivo e fora. É o que eu falo, o Cobb diz muito isso. Turma A, hein? Turma A, hein? É, cara. O RPG é poucas coisas, além do RPG, tem essa vocação para criar amizades verdadeiras e duradouras. É impressionante, velho. É isso. E se você quer entrar... É a minha frase de sempre, né? É a tua frase. Qual é a tua frase? Deixa eu fechar qual é a tua frase, Cobb. Manda aí. Para a gente encerrar o episódio, a fase de... Existe um tipo de amor que só conhece quem lutou do mesmo lado na guerra, quem sofreu pelo amor da mesma pessoa e quem jogou na mesma mesa de RPG, cara. É isso. Então, obrigado quem assistiu e ouviu a gente aqui até agora. Vá lá no MMM, entra, escolha a sua trilha e vá mestrar, vá jogar RPG que isso é o que importa. Valeu. Obrigadão, Schwanzo. Obrigado, Buta. Valeu, Cobb. Muito obrigado. Tamo junto. Até a próxima, gente. Valeu. Obrigado. Valeu, galera. Obrigado.